Música Boa tarde, segundo ano. Vamos para a nossa aula da terça-feira, 27 de outubro de 2020. Vamos agradecer na papai do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O que a nossa de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair de dação, mas vivai os teus males. Amém. Vamos para a nossa chamada? Arthur Gabriel Ana Beatriz Iago Bruno E hoje, no livro de matemática, na página 70, vamos dar continuidade ao nosso exercício sobre pontos e linhas. No quinto, vocês irão observar as figuras a seguir e escreva quantos pontos estão sendo localizados. Então, vocês irão prestar bem atenção aqui. No primeiro, quantos pontos temos aqui? Vocês irão colocar ao lado, certo? E no sexto, que gatinho atrapalhado, se enrolou todo. Ajuda-o a sair dessa situação, sinalizando o novelo que está prendendo o bichinho, certo? E no livro de tabuado, na página 23, no segundo, vocês irão relacionar corretamente a coluna da direita e a coluna da esquerda, certo? Então, preste bem atenção e relaciona cada um direitinho. No terceiro, qual é o caminho que A precisa percorrer nos sentidos horizontal e vertical para chegar a B, seguindo apenas os números e pares? Então, pinte. Preste bem atenção e pinte, certo? Correto. No quarto, vocês irão ligar cada bexiga ao resultado escrito na forma decomposta, certo? E depois, vocês irão responder a adivinhação. Quem sou eu? Sou o número que expressa o resultado da multiplicação. Oito vezes três. Que número sou eu? Então, vocês irão colocar aqui no espaço abaixo, em branco. E assim, como teremos a aula de hoje. Fiquem todos com Deus. Espero que todos vocês para a nossa próxima aula. E lembre-se, fiquem em casa e estuem com a gente. Música